Sim, esse f**ker ganhou um f***** major O Faris, você tá fazendo alguma coisa aí? Meu ping tá 1000 Então, vamos calmar aqui Phelps É, da hora Boa, voltou Oh meu Deus Lit 97 Vamos ver, primeiro você tem que pegar Oh Primeiro você tem que pegar todas as informações Eu tô falando que tem um 3 de life na varanda Então já vou tratar de correr ele e matar ele Então foi isso que eu fiz, aproveitando todas as informações Que são passadas Ô irmão, vamos concentrar em jogar Depois nós conversamos, tamo junto, é nóis Então rampa Rampa tá morta, entendeu? Eu gosto de ter cuidado com o PEC subindo base, só que o parceiro já tá na base Então onde as opções? Tem um fundo ou varanda Eu tenho o cartão da varanda Vareanda, vareanda Deixa eu pintar Oh, vocês falam f***** spanish ou algo? Não, eles falam português Português, tá bebê Eu... Eu estava apenas curioso Alô, 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 alô Taco Qual foi o último jogo que vocês jogaram? P.S.D. É contra quem? Quem foi? E aí, é Blood Disco Como é que tá irmão? Blood Disco? Blood Disco ficou p***** comi Blood Disco ficou p***** comi Two cross, na verdade Duas passou meio Então não significa que são três pra B1 e um Neto mandou um salve pro Acre Ah, que porra é nóis Neto Salve pro Acre, irmão E eu vou aqui abrindo a varanda Um buchou fundo então eu já sei que só tem mais dois aqui na B1 Caralho, os caras tão falando aí, velho Eu acho que tem apenas um, não é? Vocês só tomaram o FNX? Não Eu sei que tem um fundo aqui ó Eu sei que tem um fundo aqui ó, que acabou de puxar fundo inclusive Mas não posso perder minha cara, que a cara nesses zones é muito importante, entendeu? Mas eu vou ver uma sim, porque eu sou usado Tô parando cara Radar e essas zones é muito importante Ah, ele provavelmente não vai te ajudar Mas se você fizer isso, isso seria bem legal Oh, yeah Carlos Bung Bung Can you show your 7Tap, 7Tap Ratio On the Haitian console, please buy Haitians This one 7Tap 8Tap 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 10Tap 9Tap 10Tap 9Tap 10Tap 12Tap 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 O que é a BR aqui que tava falando? Oh, yeah! Paquinha, queria mandar um beijo pro Fox! É nóis, louco de isso, porra! Você tá morando aqui? Onde você mora? Ei, Taco, eu... Eu beto que... Taco, eu beto que eu posso ter mais up kills que você, meu amigo. Sim, você pode. Oh, yeah! Tá 5x3, então vou ter que fazer alguma coisa pro meu time vencer, entendeu? Se eu morrer, beleza. Tá bom. Plant long, plant long, plant long. Peguei up porque eu to miado, entendeu? Uh, plant long... Oh, yeeeah... Tá bom. Tago é um meio. Oh, yeah... Seu Taco mora... Uh-oh! E aí, o que aconteceu? Vou explicar o que aconteceu nesse round. Fiz o domínio rápido na varanda, meu time morreu todo. Certo? Meu time morreu todo. Então, fui tirar vantagem pro meu time na varanda. Entrei na varanda, consegui matar o cara na Nilva. Fiquei um pouco miado. Pedi pro meu parceiro plantar pro fundo. Por quê? A única forma de eu matar os caras com pouco life seria pegando a WP e indo pro fundo fazendo o que eu fiz ganhando aquele 2x1, entendeu? Tô meio escuro baixo sempre dando um bracinho aqui, ó, tá vendo? Tirando a foto. Tira a foto, tira a foto, tira a foto, pô. F***, eu f***. Tira a foto. Tira a foto. Aqui eu vou. Vai, vai, vai. Se vocês quiserem ver os meus vídeos, estão aqui. Então, escritores agora. Vamos lá agora. Você pode jogar FPL ou sim? Sim, Blood Disco. Vamos conversar, mano. Vai ser uma pera? Domei no fundo deles, não veio ninguém. Então eu vou fazer uma flash, porque pode ter um flash gravado no bomb. Já flashei, se ele... Ó, tava lá, perdeu a mira, entendeu? Viu? Se você não tivesse essa noção, que eles não me daram o fundo, e poderia ter andado por ele no bomb, e se não tivesse feito essa flash por cima, você ia morrer por esse WP fácil, entendeu? Plante de novo, por favor. Plante de novo, 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 plante de novo. Plante de novo. Plante de novo. I play with them on ACA, Então t righto. Umж igual é preciso. É SUPER um só vez. O que é? Não, eu não faço isso. Esse é o meu smurf, então... Não, eu não vou... Oh, sim... É doar a sua velha ta crescendo em Boone Hope, contra CPI, contra sensibilidade. Boone Hope não tem como ensinar. Só só mostrar o meu mouse como eu to fazendo, tá ligado? Mas lá no sangue, quando você estiver caindo no chão, você encostar no chão, mais rápido você vai pular de novo, tá ligado? Tô com saudades de fazer doação, por cabelo machamos do Brasil, grande abraço e obrigado por tudo. Takao, quando voltar farei uma entrevista com você para o esporte interativo, é nós para ir comprar água, é nós Samuka. Pô, o Samuka sempre vinha na minha live, todas as vezes que eu vinha na minha live, ele vinha na minha live, doava alguma coisa. Não importa o quanto que era, vai ser que alguma coisa. É nós Samuka, tamo junto. Tá mais que marcada essa entrevista para o esporte interativo. Galera, o esporte interativo é parceira. Takao, você vai ter sua própria marcha com sua signatura vacuosa? O que significa marcha? Eu não sei o que é isso, na verdade. Takao, você pode falar sobre isso. Eu posso botar a porta? Ô, Blue de Ciclo! Quero falar com meu parceiro brasileiro, irmão. O que esse cara fez foi horrível. Sei que tem um AWP fundo, sei que eles dominaram o fundo. Resumindo, se eles dominaram o fundo, provavelmente a varanda vai estar em tranks, entendeu? Tem que ter cuidado pra passar meio aqui, pode ter um AWP aqui, ó. Ó, tem meio. Ai, vou botar no matei ele. Como o cara pegou a informação que tava passando a varanda, já veio um em Smokin, entendeu? Oh, ok, closing. Ok, sim, sim, eu vou, eu vou fazer isso logo. Eu vou fazer isso logo, eu tenho. Takao, eu moro em L.A. E temos um time brasileiro que mora aqui. Rola marcar um... Bich in Grinch. Podemos ir pra Newport no final de semana aqui perto. Pra quem é assim, a gente pode marcar, velho. Depende da nossa agenda também, tá ligado? Ó, pra tirar esse AWP do carro, você precisa... Fazer uma flash perfeita aqui, ó. Entendeu? Ele vai perder a mira. Por isso que flash é muito importante. Só que meu parceiro me travou aqui, porque ficou cego, então... Ah, o cara tá na rampa, não tem um carro. Meu parceiro me travou aqui, entendeu? O meia meia meia. O cara é do descapeta, velho. O que você vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? O que é? O que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? Ah, aqui é o LB, LB. Ele tem uma bomba. Ah, ele provavelmente... O BR saiu? Saiu não. Sim, o Fox é muito bom de jogar junto, cara. Ótimo que no She-Mace. Por favor, me pegue. Eu te pegue. Nossa Senhora do Céu. O que vai fazer? O que vai fazer? Sim, o Fox é muito bom de jogar junto, cara. Oh, meu Deus. Falando em inglês. O que é essa língua? É português, meu amigo. Ele disse kick. Moleiro até quem tiver você para jogar vemosá. No IF 상황. San splasar. Não se знает para jogar um câncer na batata. Sei sobre isso que alguém rivalizou a energia das linhas. Jáänger com Céu. Eu escutei aqui um escuro baixo porque eu tenho um fone bom, entendeu? HyperX, vamos juntos, irmãos! SELL OUT! Tem um escuro baixo aqui, ele vai bater a R provavelmente, não sei. Eu vou ficar aqui só pra esperar ele, ele vai ficar p***o comigo. Se ele vier pelo lado direito, f*** eu. Viver pelo lado direito. A terrorista tem um esforço. Coincade um esforço! Eu vou fazer o tempo, Taka! Eu não vou fazer as minhas. Eu vou fazer as minhas. Você quer que você tenha um escuro? Se inscreva no Skype, não se inscreva no canal, não se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Me... Não Eu vou me dar um pouco Eu vou me dar um pouco Eu vou me dar um pouco Oh meu Deus, é verdade Você tá morando aonde aqui, parceiro? Porra, mano, aí você tá me ignorando pros quatro rounds depois que você fala em um round, mano? Tô morando em New Postbix Tô morando em New Postbix Tô morando, mano Oi? Tô morando Tô morando Tô morando Tô morando É nóis, é nóis Onde você mora? É... esqueci onde você falou aí, só que eu esqueci Em Denver, cara, perto de Nova York Ah, pode crer Meio longe, né? Mas o que você faz aqui nos Estados Unidos? Trampa? Faz intercampos, tudo? O que? É nóis Percebi Pra trabalho mesmo Pode crer, legal Quanto tempo já surgiu daqui? Cinco anos, papo Ok Vc é quase americano, pô Nada Não tem um filho aqui, te graba Ah, pode crer Eu falo um pouco espanhol Você fala um pouco espanhol Eu falo um pouco espanhol Eu gosto de TACO O que é que eu esqueço? Eu me lembro Que f*** eu esqueci Eu me lembro O que você acha que eu peguei eles? B. B doors. Viver a boxe. Não, não, não. Cut, cut. Terroristas ganham. Uh, eu tenho um taco. Vamos, Nish. Ei, shit. Ei, taco. Eu meia! Eu meia, eu meia. Eu meia. Nhi, eu meia. Se eu meia, eu meia. Se eu meia, eu não meia. Eu não meia. Eu meia, eu meia. Se eu meia eu. Eu meia. Eu tive algo que você diz. Eu meia. Você está meia. Não, eu não. Eu não meia. Eu vou meia. Eu isso. Eu pensei que eu fosse um... ...batsel ou um... ...bando o tempo. Eu meia. Eu não. Não, não, não 4 de trás dores 1 pit, eu tenho F***, cara, tem 3 lower tons Eu não vi-me Não vi-me Catch No, ele está em Eu estou lendo, eu estou lendo Vamos lá, vamos lá. That bitch has off Oh no, what? Play one? Good drip Sub architectural Oi, you need the drone? Oh morgue Don't want a O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, ele não tem um. Ah, não tem mais. O que é isso? Não, eu estou com a S-S por aqui. A S-S por aqui. Não, eu estou com o S-S por aqui. Eu estou com o S-S por aqui. Oh, yeah. Ficou sucesso para tirar a minha mãe. Vamos jogar uma C-Pug, um C-Pug! Poxa! Eu estou... Está demorando muito para chegar a S-S. Nice. Foi? Não sei, tá bugado. Vou ensinar um smoke pra vocês. Vocês vêm aqui. Miram aqui. E jogam esse smoke. Só que então o... O Blood Seco tá fazendo muito barulho, então eu vou me explodir já já. Ah, Blood Seco. Opa que é isso, né irmão? Opa que é isso, irmão? Opa que é isso, irmão? Opa que é isso? Opa. Tem que ter um ataque. Tem que ter um ataque. Não pode jogar ele passando tanta informação assim pro CT, tá ligado? Eu tô só CT na dúvida. Opa. 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 Não foi pra trás. QU Robinson. Aqui no M Cerro. Não foi. Oh shit, I got that kill. I thought you got it. That's great. I feel like they're gonna go B first round. Just cause why not. I am going B. I'm going to push mid. We're wasting time, let's go! The best position for pistol round on the B2 and the D2. The position is far from where you can hide. I'm going to take the middle of the body. Good. This position here, good. This position here, good. This position here, good. The position where you can hide. Wait for the backup. And also kill Nego. Lol. No? Come on, let's talk to me. I just- Ooohh! Oh! Ahhhh! A bomba foi plantada Então, vamos lá, gente Pode adicionar nos amigos aí, parceiro ou nada Boa, adiciona aí, irmão Nossa, isso tá sem Vale Ata cheia, vai tá full Sorry, I thought they were speaking Chinese for a second We lost them Yeah, should I buy a scout or not? I need a voice back 1D 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 I'm watching The Hawk Lower Yo, laggy, damn it 1B 1B Iыл� by the level here on the right thing Ah, lower I'm watching Blue Eles estão, tipo, lit 20, para o mesmo tempo. O que é isso? Estou destruindo a bomba Estou destruindo Estou destruindo Estou destruindo Estou destruindo Bom trabalho, meus amigos Eu disse que a pistola só Por que não Ok, está aqui Tocco, tirando o UMP Estou destruindo o UMP F1 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 Estou destruindo Eu estou trolando os Suizikins Galera O que é isso? O que é isso? Eu não sei que eu fiz isso Ele não foi um prêmio Não prêm muito mesmo Eu estava só eu falei Ele está apenas 16 Não, ele não é O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eles estão rotando por T-Spawn, sir Eu diria que eles estão indo A Os meus meus acio Eu vou fazer um Fale até o que eles estão ficando Os meus acio O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo isso Eu quero dizer, eles estão fazendo isso Falei, isso é tudo Ele está no status, WTF? Oh, ele é um pro player Ele está no... Ele está no... Ele está no fangirling tão muito, D.R.A. Você está no me? Não, eu só lixei porque eu nunca fui em uma longa vida Ah, não é o que eu estou a fazer Ele está no... Ele está no Franklin, boy Ele está no... Ele está no... Ele está no... Ele está no... Ele está no fim Algumas minutos... Jesus Jesus Jesus